Calma aí que eu não tô pronto ainda. Caraca, eu saio da edição, olha o carro do pesadelo. Tá bonito? Não terminei não. Me dá uma palavra muito forte. Tá comestível. Olha lá, tem um hotdog no tema aí. Hotchinchon. Não tem nenhum gol de comida, olha que destreza. Tem esse aqui, ele come. Ele não é comida, mas ele come. Vai logo. Tô faneiro. Nossa, viu terminar? Mano. Deixa eu te falar que eu não achei tão ruim. Que Deus do céu. As lutas tá mó da hora, velho. As lutas sem esse cavaleiro. Sem os poderes, né? Isso, que é só a última luta que é com a armadura, que é horrorosa. Aquela armadura feia. Não, horrorosa. Cagaram na armadura, cagaram um monte de coisa. Mas os poderes do Paine. Ou do Paine, não do... Lembra que tinha aquele programinha que fazia uns... Os efeitos assim, azul e vermelho. Não lembro não. Não ia acertar, né? Pô, mas eles não acharam as lutas da hora, velho? Do começo, principalmente lá, porra. A moda sem efeito. Só o que eles falaram. O efeito daquele carro fazendo aqueles drift. Ou... As armaduras. O resto. Não tem quase nada disso, só no final. Eles cagam o final. Não tem quase nada disso, só no final. A amiga cagou desde as armaduras, desde... Não gosto de caralho. Eu que sou o fã número um de... Cavaleiros do Zodíaco, eu não achei tão ruim. Ah lá, número um. Entre nós, caralho. Entre nós. Onde você fez esse ranking? Qual que era o seu desenho que vocês amavam quando era criança? Depende. Vocês respiravam. Depende. Eu briguei com a minha irmã usando o meu cosmo. Não, mas qual que era o desenho que você mais gosta? O que você mais gostava quando era criança? O anime. Que é o desenho do anime do seu coração. Quando eu era pequeno, né? O que eu sempre gostava era aquele Samurai Warrior. Não é quando eu era pequeno. O que você mais gosta até hoje. Que é o desenho que fez a sua vida. Eu não sei porque a câmera dele acha que só porque eu assisti Naruto pelo final... Deixa eu. Deixa eu. Pra mim você não é Nagus. O que eu mais gosto? O Léo fala que não gosta do Nagus, mas ele é foda de Nagus. Eu que foda. Nossa, eu maldei Nagus. O mistério é muito enrolado. E o seu próprio Léo? É, isso. Chama outro. Eu gostei da época do Cavaleiro. Eu gostei da época do Dragon Ball. O Dragon Ball foi o que eu mais vivi. É, é isso que eu vou falar. Eu posso dizer... Foi o que mais eu fiz coisa do Dragon Ball. Então, a parada... O Dragon Ball até o céu, né? A parada que vocês tinham com Dragon Ball, eu tinha com Cavaleiro, velho. Aí tinha aquele outro desenho, não. Meus aniversários eram tudo Cavaleiros. Eu respirava Cavaleiro. Então, mas se eu pudesse ter um aniversário bonitinho... Talvez na época ia ser do Cavaleiro. E aí? Mas o meu também não vi, não é? Minha mãe que fazia as paradas dela, desenhava no bolo. Você ficou triste pelo Pernadela? Pernadela, eu ri, mas foi com respeito. Ei, Léo. Se eu fosse fazer o tema de aniversário, ia fazer logo o de Beyblade. Ia fazer tudo girar. Agora, não sei por diabos, o Dragon Ball eu lembro de quase tudo. Do Cavaleiros eu lembro bem pouco do... Nunca é o nome daquele. Puta, eu não lembro nem o nome do outro lá. Caralho, qual é o nome? Porque ele não era o anime da sua vida. Nunca é o nome daquele que ele é morto, velho. Ah, Deus. Quem é morto? O desenho, que ele morre no primeiro episódio lá, daí o desenho... E o Yooka chocou, cara, aí, cara. Ele tava no Cavaleiro, né? Porém, acho que eu não assisti o que ele inteiro. Vocês daí eu assisti na época, mas eu não lembro quase nada. Pokémon não lembro quase nada. Mas eu não lembro quase nada de nada. O Dragon Ball eu lembro. Você tá especificando. Rala uma coisa do Dragon Ball aí. Ah, isso eu não lembro. O que aconteceu com a luta do Nappa contra o Faust? Não sei. A minha... A minha... Ai, ai. Quem é Nappa? Ó a coisa... A minha pergunta seria justamente essa. Quem é Nappa? É isso que o maluco mandou fazer uma pergunta, né, mano? E olha que eu ainda cheguei... Só que não teria tanta graça quanto você. Ele ainda nem precisa apelar, né? Trazer pra geração mais nova pra não dizer que ele ficou sem... Quem é sério. Deixa ele. Agora eu senti um pouquinho de David Jones vindo do Pesadeira. Eu sou mais a gente. Ele assistiu todos. 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 Mas eu lembro, pra calar sua boca, viu? O Nappa e o Carl, você falou, né? Já valeu bem. Ele gruda na costinha do Nappa. É só bem. E se explode, ele morre. Eu sou muito feliz. Aí, boa. Isso aí. Fala outra aí. Fala outra aí. Não sei o que eles estão falando. O que acontece no episódio que o... 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 O Gohan fica assado tentando correr rápido, mas não consegue. Caralho, assistiu mesmo? É, né? Que ele não é mentiroso. O Pico não me estica, né? Pode ficar grande. A verdade é que você errou. O Gohan se transformou no macaco e comeu com o Pico. É maior. O que é uma conversa normal? Acaba assim, porque... O Pico não é o Pico. Boa lá, sou! Jogue demais, PeraDelo. Obrigado. É melhor que eu vou deixar 4 pra ele. Tá bem. PeraDelo começou a fazer a gente rir. Muito bom, ó. Só eu fiz bom no Tico. Ah, o Halel também fez. Injusto. Então, mas voltamos pro filme do cavaleiro. Eu achei que eles mantiveram a essência do cavaleiro, velho. Por isso que eu não achei tão ruim. Eles atualizaram a parada. Sabe o que é o que pega, mano? A armadura ficou muito ruim. A armadura, quando dá um zoom, ela parece... Muito ruim, velho. Sabe aqueles bugs que faz carnaval? Era que fizeram atualizadas, tinha a realista. E não colocaram, tipo, as corzinhas pelo menos. O adulto ainda tem o rabinho, né? É. Só de dificuldade de fazer uma armadura branca, velho. Eles fizeram tudo da mesma cor cinza. Cinza não? Que cor que é a cabeça? Preto. A dele é preto. Marrom de bolso, velho. Capelão. Aí a camisa vermelha, pronto. Se eu tivesse a armadura branquinha, já ia ficar da hora, velho. E o capacete, horroroso. O capacete ficou muito ruim. E o efeito dos poderes, se fosse arrumado também, aí ia ficar muito da hora. Aquele efeito lá parece que eles... Do que faz ruim o YouTube. É por isso que não tem quase efeito no filme. É. Contrastar, utilizar o ator lá, acho que foi tudo isso. É. Utilizar o ator meio pálido. Acho que foi tudo dinheiro, né? Quanto você acha que não precisa de dinheiro? Cara, estão trabalhando por comida aqueles caras. Aquela aberta de mão é isso aí. Qualquer coisa, tinha o dinheiro todo na cama. O bônus da ator é aquele ator que... O negócio deles falou, viu? Aquela não foi a mulher que fez o X-Men? É. Pô, mais dinheiro eles tinham até, velho. Falou assim, o filme é feito pelos donos do bagulho. É os donos, velho. É o... Tokushu Kossaba lá, fez aí o nome do maluco. Não sei, não. É os criadores mesmo, é os donos do bagulho. Eles fizeram o negócio. Tanto que vai ter, no mínimo, oito filmes. Ih, os caras não sei. Você viu o... Por quê? Vai ter o Wolverine do... Do coisa lá, que sei lá, a foto e tal? Eu curti pra cara. Ficou louco porque vai ser comédia, né? Porque se fosse sério, acho que... É. Não sei, vai que... É. Vai que faz... Por causa dele ser velho lá. Se ele fosse novo, ficaria da hora, mas... Um velho com aquela roupa ficou... Cômico. E é o intuito, né? É o quê? É, vamos ver se a Disney vai estragar. Né? O Wolverine negão. Tem que continuar o esquema que é, né? A Disney não estraga assim, cara. A Disney estraga deixando... Sem graça. Prêmio e Prêmio. É que... Daqui a pouco eles colocam a sangue verga. Nossa senhora, se for igual o... Conto do Deadpool nesse filme aí, vai ter que ir, viu? O Conto? O Conto? Ele colocou a sangue verga? Os caras vão fazer igual... Eu não me lembro a assistir essa bosta aí. Por quê? Ah, é. Porque eu não tinha nada pra fazer da vida. A gente não tem ela. O que você não assistiu, Léo? A versão pra menores do... O Deadpool lá. O Conto do... Ah, eu assisti. Quer dizer... Nossa, você é uma parada. Eu nunca assisti. Ele sequestra o maluco lá e começa a contar. É. É o mesmo filme. Ele faz tirar o sangue e os bagulho. Até isso ele zoa, né? É pra poder pegar nos países que a gente não chegou a alcançar. Rala isso. Ele já mandou ir direto pra China. Pelo menos... Porque o que que tem de diferente no filme é isso. E ele sequestra não sei quem lá. E começa a contar o conto do Deadpool, que é o filme inteiro. Ahn. Aí ele para umas partes pra parar essas trouxícias. Ahn. Eu fiquei descontrolado aqui. Ela me chutou. Ahn. Que isso? Ele tá... Ai. 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 Eu ia escondiar o cara. Eu ia escondiar um cara pelo menos. Eu ia escondiar um cara. É. Eu ia escondiar um otário aqui pelo menos. Arrasou, Rafael. Arrasou, Rafael. Arrasou, Rafael. Arrasou, Rafael. Hoje eu tava vendo... Vem os aquele meme do... Ó, o lobão? É. Os dois noike dançando o K-Glazy Frog. Ahn. Deve estar com os varejos. Eu ia escondiar como tá hoje. Caralho. Esses Egg ali pra fazer o K-Ging. Um deles é você e eu tenho o tio Joseph. Severs. Na verdade, ele parece o Fábio, meu primo, quando eu era mais novo. Verdade, o Fábio era verdade. Que o outro era o Léo. Para de bater em mim! Aí ó, defendi uma missão. Defendeu uma missão? Obrigado. Deu tudo certo, morri. Não deu não. O meu deu. Você morreu, tá bom. Eu ia já chutar direto, o cara me chutou, me adiantou, olha lá. Preciso abrir a line. Tem a live. A live. O que é a live? Olha, 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 olha. Vai fraco. Eu ia dar um chutão no peladeiro, que ele tava parado. Eu tava abrindo a live. Olha, isso aí, tá com a live aberta, Léo? Ainda não. Ai, ai. Ainda queria chutar o peladeiro que tava fazendo a missão do jogo. Deixa eu revogar o Thunder aqui rapidinho. Ai, ninguém quer. Eu quero. Não, não liga pra ele não. Continua andando assim. Eu sou o otário, eu quero falar o que eu quero. Eu deixo de querer essa porra. Caralho. Você chama relacionamento abusivo. Vai. Acabou o guy. O problema é que o Léo não seria isso. Eita, é sua, né? É minha. Boa. Eu não tinha tanta certeza não, mas... Tão da bola de criança. De bola. Não, só pra eu saber. Bola de criança. Ó, até se empolgo. Falou em bola de criança. Só esse... Sacanagem comigo. Até eu já me incomodo com esse gril. Eu só tenho preguiço de arma. É preguiço? É preguiço de arma. Eu só fiquei assim que esse boost é uma bosta. Cadê? Não. Não dá preguiço de arma. Você bate punheta ou você só segura o pau com muita força até gozar? Ah, não. Deixa eu ver. É o número 2. É o número 3 que o Tio é um. Já estivesse um pouco de risco. Não sei se você me atendiu. Não sei se você apresou meu pau, querido. Ai... 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 Ah... Ah... Aham... Aham! Aham! Tchau! Aham! Não sei se você tem que ir pro seu quarto lá, vai lá pro quarto. Aham! Aham! Você tá caindo aos pedaços Ai! Desculpeu a porta Quer ser esse pedaço Já resolveu a sua parada Um gol Tá desolando aí Por isso que eu quero que você te deixe o corte Quando eu te ouvir o corte ela não vai abrir minha cara O Léo não foi Eu tô abrindo a live Ô Léo, avisa né Graça do cara Mas eu tava na minha posição De não atacar Que o que mano Jogado e ensaiado com o Léo Já dá uma Música Né Música Ah Meu Deus Desgraça de bola Por que que ela... Aí vai Bota um cara Empurra ele também Deixa assim O cara me empurrando de novo O cara me empurrando de novo Léo Por de deus Ah Léo Foi mal Você ia entrar só em cortezinho de nada na bola Eu fui pra dar a mesma coisa Eu ia jogar pra frente Léo Você jogou pra um lado Léo Léo carai pô Não tinha ninguém indo Ó Léo tá revelando É assim que se liberta Léo Ai Eu bato nele Caralho Chamou logo de capanga Ai errei Eita porra É só tá treinado com o Rafa isso ai mesmo de corte depois Olê Olê Vai Caralho Dois cagar passou reto Um Dois Dois juntos Ó Mas se você bobear você ia ver o Apingado que você ia tomar Eu tava falando dos caras do outro time O cara reclamando que nós estamos jogando 4x4 4x54 É Vai entrar na live pra isso? Acho que é É porque infelizmente nós estamos em quatro amigos meu É o Drake que falou nu Infelizmente Eu achei que era o Léo Tem ninguém aqui que quer desistir da vida Ninguém quer morrer pra ficar em 3 só Ninguém quer pegar uma doencinha Uma Ué Mas eu pego uma ordem pra que ninguém quer Eu ainda tenho Ah mano Quem quer pegar uma doencinha que eu tornei Que porra é Jogar de 3 só né Jogar de 4 é uma merda Vé quando joga eu e o Léo de 2 Eu rio Não sei lá De 2 não é Ah não É de 2 os caras ficam com medo de jogar e perder a Eu já fiz tudo então não tem mais É Opa Lé Chuta ai agora pra ele Falei Rafa Quer jogar um Rock Zim não De 2 eu não posso jogar Falei que ia jogar de uma puta Falei que ia jogar de uma puta Ele falou isso? Ué eu tinha que falar alguma coisa e falar que eu não queria jogar com você Léo Falei que eu ia ser ofendido Falei É Se eu falasse que eu não queria jogar comigo Ela mais fácil Mas eu tenho que ter Eu ia deixar o gosto de estar faltando alguma coisa É Eu sim Fala o que tem que falar e foda Deixa eu não crie que eu gastei Tem tudo cego Oh o reflexo do gato morto Oxe meu ta indo na direção do godo ainda Ah calma a boca Puta Ah Puta louco Ai ai Au Mas ta tocando uma música clássica aqui do nada Ah, ele me chutou, eu ia subir na sua boca Gente, aguenta, aguenta Cala a boca Ah não Gente, eles estão me chutando Ah, eu ia tirar, ele bate nele Nossa, eu ia pedir, você pode, aguenta Eu fui pra tirar Vou estabelecer em outra história Léo tem que falar pra aguentar Você falou outro dia que ele tava prendendo com o pesadelo É Ah, sabe Não Ah não Perdemos Não dá o nome não Perdemos Perdemos Aí exiquei pra carai tudo O algoritmo ficou louco Derrou, vai alguém Ah Foi Léo, só que era da última ideia Terrible o polígono deles Ó o da Uppel B Tá indo embora Uppel B Morro, vai Ai Eita porra Gal Gol 皆さん Gol Tchin Gol G E aí, ninguém foi, cruza! Nossa! É o caralho! Pode ficar no Gota, né? Que curiosidade! Tô bem, hein? Seu pesadelo ia ser mó ruimzão! Pega, fica doente! Quem tem falado isso, tô com 40 anos atrás! Tá desde o começo com esse time, hein? Tá 2x1 pra nós, né? Ó a boca aqui, ó! O cara é mó otário, não aguenta o bom pulo! Tá aí! Já sei que não foi! Ah, Lele! Por que que eu dei o pontinho pra cima, pra baixo? Certo! 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 Não tenho emoção da minha força! Ah, Lele! Você virou o carro de propósito! Pior que não foi! Acho que é uma bola! Achei que ia pegar a bucha e se apareceu na frente, não deu! Ai, 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 ai! Ah! Foi defesa isso! Errei! Um toque na bola é igual O cara só tem um corpo Eu só vi o rapaz pulando e batendo na bola Família Que merda Tentou me matar, boa Boa Vou matar aqui ó Tchau Eu só fui pra fazer o lançamento, chutei pra aprender Obrigado Tá todo mundo chutando Eu vim de longe e vi que tava todo mundo chutando Que chutei também Tá certo Nossa Eu e o rapaz também Fiquei a ficar de foda O importante é participar Mas eles errou Ah que susto Ai que susto Os dois errou e um me assustou Deve ser um assusta quanto tanta ruimidade fora da GD Meu Deus Ah Tinha alguém safadinha pulando aqui né Eu ia arrancar a bola dali mas você tirou a bola de mim Ah Agora você monobola Yeah Monoboleta Vambora Iita porra Tô tudo errado gente A bola não grudou nunca Ai Ai Não Agora ele mesmo Cê viu Ah Pegou no livro que começou a ficar perigosa Pelo Deus Boa 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 Calma ae cara O que é isso? Isso é isso. Eu vou jogar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. ai 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 é bom ele é bom, ele é ruim pumba meu porra pum pumba ela vai entrar aí é minha eu fiquei com medo de fazer merda quer a chance na grande não tem que querer acho que eles não vão mais agora só destruindo os caras toda hora tem que trocar de carro mesmo vamos ver se ele vai oh um foi dois dois ah que isso café com leite tem muito gás porra leite de trinta semanas atrás é isso que eu ia falar a gente não tentasse café com leite tá borbulhando na geladeira ele tinha nome já ai vou pegar o boost dele vai o boost dele peguei o boost dele pega a bola em você e 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 ah meu deus a bola não quer voltar para o ele errou eu errei ele errou ele acertou ele errou ele acertou errei corta a luz e 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 Não pode nem rir de mim porque pra mim não ta normal, eu to na faixa Eu não consegui andar nessa partida, só fui ptk Você vê os números, só na partida inteira teve uma defesa Ninguém tem mais nada de nada Falei dois chutes Foi a melhor partida que eu já fiz em toda a história Ficamos falando da mãe do pesado Tem muita coisa pra falar Vou humilhar eles agora Vambora, errei Golaço Ah não Dourou mesmo né Eu encostei e matei o cara, cadê? Ah eu to, mas o cara ta lá também Quase não alcanço Ah 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 quitou Porque a mãe ta dando Tá dançando que aqui ta rapidão E ai Valei Ficou brava Ele fica brava e fica Vai quitar Não quita Vai atrapalhar em toda O leo, o leo, roberto Poxa mas não tem nada a ver, dai é viagem no tempo É uma coisa que eu não tinha falado Iiii Caramba Até representa muito a cabeça do pesadelo Só faltar as veias no ex Tá tá, pior que a mim Nem eu só acho que... Ih, eu morro de tédio né Reforgo Só que você tá com preguiça Eu sei Ih, os cara quitou tudo É, não aguentou a bondade da bondade nossa Só sobrou o Mateus O que é chato pra caralho Eu ia parar nem minha mãe na boca Tá falando da sua mãe Ai não Ficou mistério defender Ó Ficou mistério? Não foi seu bobão Não, né Ai, chuta de novo Não dá, tem que ser momentos assim Ai, um bote bateu em mim e me tirou da bola Ai, um bote bateu em mim e me tirou da bola Ai, um bote bateu em mim e me tirou da bola Ai, um bote bateu em mim e me tirou da bola Ai, um bote bateu em mim e me tirou da bola Vai sim que eu termino o serviço Uma máquina Meu Deus Não ia ser defesa Não foi pra mim Ai Não, mais três Vai me step, vai me step Não, me step Ai, um bote Ai, um bote Ai, um bote Caraca, essa engaração aí foi pra mim Olha, entendeu? Fulim pra adiantar o lado Ai, ai Fome de por café Ai Poxa, agora começou no pedaço dele? Pera aí, agora confundi minha cabeça Eu falei que faltava só mais duas do rap Vai ter que tentar Fulim Fulim pra trás Que golaço Fulim pra começar com o tais do zero né, Leo? Fulim pra um tempo e respira Agora sim, Leo Você vai estar achando que eu sou uma máquina Mas é muito bom Pode trocar de carro agora Ah, mano Olha que roda bonita Ninguém assista a GDM Só tem dois lá E eu tô lá Mas é em quatro Eu tô vendo S, Y, G, Brian É 4x4 nu? Tô vendo aqui Não é meio Tá, é clássico Esse é planizou Não tem dois E aí 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 Tchau, tchau. da minha tia carai uma apoiada vou ver não sai meus mamilos yes é meu ai vai me chutar vai uma cartuba olha o decolto ali olha pegou ui 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 Não tinha meu carro, mas vai dizer que foi eu que acertei. Nossa, minha incompetência agora é a... É a minha. Vem. A competência do que é esse? Ah... Aham. Grande jogada, ali não vai. Grande jogada. Vai. E a da mãe caiu um cocô em cima de mim aí. Puta merda. Ah, duas não dá. Opa! Ai ai, ainda me chuto. Bate o dia de comer uma oração, pô. Caralho. Boa. Ah, aqui. Foi uma oração pra apagar o amiguinho? Uh, louco, bicho. Oh, caralho, que pariu pra mim? E aí, me saia agora. Eu sou o branco privilegiado. É que é esse vulto aí que fez o dolo, ele ganhou a adaptação da Netflix. É que eu fiz... É que eu fiz voz de branco pra ele lá. Bolado! Minha webcam tá deixando aquele brilho ali, ó. Tá parecendo um som branco. Não é? Não tá, não. Você assistiu o filme da voz de branco? Quem? O negão faz a voz de branco. Hum... Então... É o filme dela. Uma loucura, esse é. Falando que nós tínhamos comentado alguma coisa, eu acho. O final é bem louco. Ah, não. Não. Sim. De novo. Vai. Linda. Puta que pariu! Crio demais! Ah, ah, ah! Ó, os caras saíram. Falcou dois, ó. Não sai não. 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 Nossa, Léo. É o Rafa. Ah, não! Aí, Léo. O cara falou pra preto, eu perco mais pra indiano, Léo. Eu e o Rafa ficamos em último. Léo, registra esse momento na nossa alma, Léo. Se finalizar a live, fica eterno, né? Ó, 51. Dá pra ir procurar umas raids. Né, vai mais uma. Não, não, não. Finalizar eternamente. Mais uma, 51. Tem que terminar uma certinho. Ah, cala sua boca. Escolha a hora que eu tenho essa bosta. Vai, Léo. Vai, Léo. Caralho, vai responder aqui que é o 71 pro Lobby só por causa de... Foi pro Lobby? Tomando o seu culo. Ele foi pro Lobby. O bicho é muito caipado. E agora foi pra partida. Mas puxa, Léo. Acho que não. Puxa não. Faça pergunta. O cara só me ignora falando pra puxar pra gente tá pronto. Sai daí, seus puto. Eu tô fazendo tutorial do YouTube. Aprendeu? Não. Não. Eu não estou a pincar de ouro. Só me integrando do YouTube. Eu sei por Barcelona. Todo mundo e desigulo. Pelo menos para duro. Entra o seu uso del outro. Cheio senão? Tem standard algodão. O que é isso? Ganhamos! Tempo muito bom, na moral Perdeu Nós entramos tudo em uma partida que acabou Ai ai Ainda conta como derrotado Que absurdo Será que vai chegar derrotado assim? É novidade até pra mim Isso é muito bosta, mas nenhum ponto Nossa Você vê que o jogo é tão lazarino que deixa meu nome Por ultimo, se ele piozou e começa com o Todo mundo com zero e já tá ligado que eu vou ficar por ultimo Ai Né, deixou Porque aqui o meu é ultimo Foi Então não é a mesma sequencia Foi pela arruindade sua mesmo Alguém bate nessa bola aí, obrigado Ai Pra você da bola comendo Ó A Rádio bota Isso era um treinamento e lançamento de foguete Ah E quando eu roubei a faca, ele me matou. O Roberto me ajudou aqui, hein? Ô, faz me empurrar! O que, Roberto? Me empurraram e eu depositaria saindo do Roberto. Nossa, vai! Nossa, linda! Lindo! Que algo de maçã ainda lá pra fazer… no meio. Ei, olha! Lindo, corta a luz. Não errei nada não. Ai, eu achei uma repassadeira. Poxa cara me explodiu Saceu Foi o Nick André que te matou Esse ai que me mandou Beleza Me vingaram Ah Não tem H Essa porra contra o carro azul Tãozinho Alguém? Ah Lelê Olalá Não acorde Eu tava quase acabando um instante Já tinha esquecido Parece que alguém ta querendo voltar Não foi o que te explodiu mas eu tentei Pra vingar Meu Lolo Meu Pertaluz foi corta luz e parafuso Olha Mais Caralho foi mal lento a bola Cobriu cara A bola pode ir lento mas a cabeceta Caralho E o rapaz assumiu que ele só acabou Mas nem fui eu Caralho 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 Que mesmo Aqui no infernal Eu não tenho boost, peguei a gorda aqui Tem lá, não falei pra você ter boost ou não Toma Ai, eu e a Fabinho não agapava, toma só que foi Boito Quem que foi? Opa, ganhei uma DPzinha de grátis Obrigado Eu ia cruzar pros carros e alguém tirou Eu tava ainda no ar, caindo na minha defesa Bati em deficiência Passei pro lado da bola Caralho O cara tá engorpando no teclado Por isso ai Que bravo ainda Pula não, minha da puta Tava reto com mim Tava reto com mim Tô dando passe Tão andando pra trás É, eu pegou muito Eu não sei Iha, iepa Caralho A 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 ou é é é é porque você não deu raio pra ele ah eu passei por ele o cara fala inglês mas ele não é americano não eixão do inglês caralho o que tem na lista achei um cara jogando rocket league tem né tem ele mesmo eu tenho aqui inteligência artificial do jesus pergunta é jesus caralho eu não vou perguntar porque eu tenho medo da resposta pode dar ali eu to vendo jesus eu não to lá não fi eu mandei o 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